Ano novo tá aí, minha gente! Eu tô passada o quanto esse ano passou rápido! Eu ainda não acreditei ainda que a gente já vai entrar em 2017, mas tudo bem. Hoje eu preparei um tutorial muito especial pra vocês, eu vou ensinar esse olho que eu tô aqui. Eu espero que vocês passem o ano novo muito, gatas! E eu também vou dar algumas dicas e comentar sobre algumas superstições. É difícil falar essa palavra, né? Mas ela saiu. Vai ser mais uma aqui, fala, vai ser um vídeo bem gostoso. Mas antes, calma aí que eu já vou mostrar pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar aqui nos comentários, depois no final do vídeo o que vocês acharam. Quero opinião sincera, hein? E dá o like pra mim também, que é muito importante, tá bom? Então vamos comigo! Já deixei a pele pronta. O olho também, eu já preparei ele com primer e um fixadorzinho aí de sombra. Então eu vou começar usando essa paleta que é a Naked Tree. E eu gosto muito porque eu vou querer fazer essa maquiagem mais pra um tom rosinha, nude. Então acho que ela é maravilhosa. E vou começar aqui com esse rosa mais queimado. Eu gosto de passar com o dedo, gente. Principalmente esse início. E aqui eu vou usar ela como apoio mesmo. Gente, é muito engraçado essa história de fim de ano. Porque às vezes a gente tem várias superstições, né? Eu sou meio ruim de falar essa palavra. E eu tenho muitas, na verdade. A dente da feira. A principal agora, que gente, acho que todo mundo que eu conheço faz isso, é aquela história de não passar o sal na mão. Tipo, tem que deixar o sal na mesa e a pessoa pega o sal da mesa. Não passar de mão em mão. Porque falam que dá azar, que tem um monte de coisa. Enfim, tem aquela história de cores de roupa, né? Falam que cada uma traz o que a pessoa quer. Eu acho que realmente funciona. Porque a gente acredita tanto naquilo, que acaba traindo mesmo pra gente. Bom, calma aí. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar pra maquiagem, senão eu falo muito. E agora eu vou vir com uma cor mais alaranjada. Que eu já falei pra vocês. Que pra gente fazer o esfumado marrom. Ele é maravilhoso como base. Ele que dá aquele arzinho mais... Você já foi entendido, gente. Calma aí. Eu vou esfumar todo o meu côncavo. Eu gosto sempre de esfumar nesse sentido. Ele meio que dispensa o delineado depois. Vocês lembram que eu era viciada em delineador, né? Não abandonei de vez. Porque agora eu faço a sombra desse jeito. Esfuma bem, tá? Vou esfumando. E voltando ao assunto lá. Eu geralmente eu passo de branco. Eu acho que não é nem tanto por falar... Ai, tal, paz, beleza. Não sei. Eu gosto daquela coisa de todo mundo de branco no lugar, sabe? Aquela vibe. Sério, eu já sou a pessoa que mais amo, assim, branco. Por mim, eu só me vestiria de branco. É engraçado isso, né? Eu sou muito básica. E aí, acho que no ano novo, quando a gente chega naquele lugar e tá todo mundo de branco, fica aquela coisa mais... Mais clean. Eu adoro. E aí, eu vou contar um segredo pra vocês. Que o que eu quero na cor, assim, eu uso na calcinha. Eu não uso na roupa. Por exemplo, ano passado eu passei de calcinha rosa, que era amor. Aí, geralmente, tem roupa que não dá pra gente usar de calcinha rosa. Então, a gente põe uma branquinha, mas o pensamento tá na rosa, entendeu? E aí, fica a dica aí pra vocês. Tem outros países que eles nem ligam, né? A galera passa de preto. Não tem essa. Então, acho que vai muito dar a intenção da pessoa. É mais gostoso porque é aquilo que eu falei, né? A pessoa fica com aquilo na cabeça e acha que quer tanto. Que daí o negócio vem. Tem história de sete undinhas também. Tem muita coisa. Eu acho que essa época é, pra mim, uma das mais gostosas do ano. E agora, voltando pro olho, eu vou voltar pra paleta que eu iniciei. E vou usar essa cor um pouquinho mais escura aqui, ó. E vou também esfumar aqui. Toda a linha do côncavo. A maquiagem, na verdade, vai depender muito de onde vocês vão passar, né? Mas eu acho que independente de onde for, geralmente tem aquela festa toda, né? E por ser de noite, se vocês quiserem dar uma carregada, eu acho super válido. Tô esfumando. Ele tá ficando um pouco mais escuro, mas daqui a pouco vocês já vão entender que eu vou vir com rosa. E o mais importante aqui é esfumar, viu, gente? Quanto mais você esfuma, melhor. Só que não tem problema se ele não ficar tão certinho, tá, gente? Depois, qualquer coisa, com o próprio dedo vocês conseguem. Ou se não, eu vou ensinar um outro truquezinho pra não ficar... não ficar marcado. E agora, eu vou vir com uma cor que ele é um rosa, um pouquinho puxado pro vermelho, pro vinho, assim. Mas ele ainda é rosa. O legal da maquiagem é que eu tô falando aqui as cores que eu tô usando e tudo mais, mas vocês conseguem adaptar em casa. Então, de repente, vocês podem não ter essa paleta aqui. Mas com certeza vocês acham por aí. Hoje em dia é muito fácil mesmo. Em qualquer farmácia ou em qualquer drogaria, vocês conseguem encontrar uma cor pelo menos parecida. O que eu indico mesmo pra vocês é que qualquer maquiagem é legal a gente usar esse tom alaranjado embaixo. Que eu acho que ele é a base perfeita. Também é super fácil de achar. Então aqui, ó, eu vou pegar esse rosa que eu falei. E de novo, eu vou na linha da pálpebra esfumar. Aí eu tava falando das sete ondinhas e não terminei, né, gente? Gente, já aconteceu de ano novo eu não passar na praia. Mas de depois eu ir pra praia e pular sete ondinhas depois. Eu não sei se vocês são assim. Mas eu acho que uma coisa que funciona muito e que eu faço... Faz uns três anos que eu faço. Assim, é muito gostoso você chegar no fim do ano e ver as metas que você bateu. É pegar um papel e realmente escrever tudo que você quer pro seu ano. Como segredinho pra você mesma. Até como inspiração pra você falar, poxa, é realmente isso que eu quero pra mim. Senta com calma, pega um papel e aí você vai vendo o que você quer pro próximo ano. Porque eu acho que é uma fase muito gostosa que a gente realmente acredita num novo começo. A gente acredita num algo novo. De qualquer jeito, é uma renovação. É um ano que entra. Eu acho que isso é muito gostoso. Porque depois chega no fim do ano, a gente vai vendo as metas que a gente bateu. E até mais do que isso. É muito gratificante. Sempre dá aquele gászinho a mais. Então é uma coisa que eu faço, faz uns aninhos aí. E eu super indico pra vocês. Engraçado, porque eu falo um pouco, daí eu volto pra make. Falo um pouco, volto pra make. Vocês estão acostumados comigo, né? Continuei esfumando. Vocês viram que agora ele ficou mais rosinha. Do jeitinho que eu queria. E agora eu vou pegar o dedinho de novo. E venho esfumando aqui, ó. Todo esse excesso. Aquele laranjão sumiu, tá vendo, gente? Pra mim, nenhum pincel faz essa função melhor que o dedo. Às vezes a gente tem esse preconceito de, ah, maquiagem com dedo e tal. Mas vocês sabiam, né? Que a melhor coisa é fazer a maquiagem com as mãos. Claro que tem umas coisas tipo contorno e tal, que o pincel é aquele super amigo. Inclusive, se eu não me engano... Não, se eu não me engano não, porque eu assistia muito o vídeo dela. Mas a Alice Salazar usa muito os dedos. Eu acho isso demais, sério. Eu aprendi muito com ela. Foi uma das minhas maiores inspirações no começo. Gente, tudo dá pra adaptar na maquiagem. Fiquem tranquilas. E essa história do dedo realmente funciona, ó. Vocês estão vendo? Eu tô esfumando aqui, ó. Já tô fazendo uma mega diferença. Que ele tira todo o excesso. E toda aquela marcação. Daí, vocês lembram que eu falei pra vocês dessa parte aqui, ó. Que às vezes podia ser que não ficasse tão certinho. Se eu tivesse sem a base, se eu tivesse feito o olho primeiro. Eu agora pegaria um lencinho. E aí, eu tiraria o excesso com ele nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Ou se não, eu já teria colocado aquela fitinha também. Vocês já devem ter visto muito essas dicas por aí. Mas, como eu já tô aqui com a pele pronta, eu vou vir com o dedinho mesmo. Tirando só o excesso. Não vai ficar tão certinho a marca. Mas não tem problema. Eu super gosto também desse efeito. Com o dedo bem leve pra não tirar a nossa base. Então, aqui, ó. Tirando o excesso. E agora, eu vou passar a sombra embaixo. Eu vou usar um outro tom de rosa. Um pouquinho mais aberto. Pra dar uma corzinha mesmo. E marcar o rosa. Que foi a cor que eu escolhi. Pra vocês se inspirarem esse ano aí na make. Então, parte de baixo. Eu venho passando aqui, ó. Eu geralmente não passo até o final, tá, gente? Então, aqui, eu emendo em cima também. Mas e vocês, gente? Depois vocês têm que me contar. Vocês também têm essas superstições. Tem aquela história de comida também, né? Que a galera come. Aquela história da carteira. Que tem gente que deixa caroço de uva. A própria história das sete ondinhas. Eu acho que as sete ondinhas é mais complicado. Porque a gente nunca tem na cabeça, né? Tipo assim, de pá. Eu sempre vou inventando nas sete ondinhas. E claro, gente. A gente tem sempre que ter fé. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito nisso. Então, eu gosto também de sentar. Ter meu momento com o papai do céu. E conversar com ele. Pedir pra abençoar. E pedir pra me trazer muitas coisas boas. Que sempre seja feita a vontade dele. Porque com certeza é muito melhor do que a nossa. E aí, vai da religião de cada um. Vai da crença de cada um. Eu tô falando as coisas que eu faço. Realmente super funcionam pra mim. Mas eu também queria saber o que vocês fazem de diferente. Então, depois, se vocês puderem deixar aqui no comentário, eu vou amar. E agora, só pra finalizar o olho. Eu vou vir com o lápis branco aqui na linha d'água. Que vocês sabem que eu amo muito. Pra quem tem olho claro. Eu acho que dá um mega destaque. Olho escuro também pode passar, viu gente. E eu adoro. Porque eu acho que abre muito o olhar. E aí, eu passo aqui também, ó gente. Onde a gente não passou a sombra. Tá vendo? E aí, com o dedo, a gente vai juntar um no outro. E agora é a parte dos cílios postiço. Que pra mim, faz toda a diferença na maquiagem. Mas se vocês quiserem só passar a máscara. E milhões de camadas também super funciona. E como eu já ensinei pra vocês. Eu vou pular essa parte. E aí, já volto aqui daqui a pouquinho com ele pronto. E agora, pra finalizar, uma das partes que eu mais amo. A máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui da Vult. Que pra mim tá sendo maravilhosa. Máscara de cílios também é outra coisa que tem que ter paciência. Eu vou falar uma coisa que minha mãe fazia errado. Que às vezes pode ser que alguma de vocês também faça. Ela colava os cílios. E passava isso aqui assim. De máscara. Quase nada. E aí, não adianta. Porque nossos cílios de baixo. Tão com pó. Tão com sombra. E aí, ó. Até os cílios postiços. Pra grudar os cílios de baixo com os cílios postiços. Caraca! Tem um barulho aqui que não me deixa gravar, gente! Se vocês quiserem, dá pra usar antes. Pra mim, fica mais difícil usar a máscara de cílios antes de colar. Porque depois eu não consigo encaixar ele direito. Bem rente a pálpebra e os cílios. Então, eu prefiro passar depois. E cílios dá pra reutilizar, tá? Outra coisa que minha mãe fazia errado. Ela jogava fora, gente. Dá pra usar umas três, quatro vezes. Se vocês tomarem cuidado, se vocês souberem guardar e limpar ele direitinho. Vocês conseguem usar muito mais que uma vez. Então, são coisinhas que a gente vai aprendendo. Também fazem diferença. E agora embaixo. Agora eu só finalizei com um gloss. Por que no novo a gente não quer ficar se preocupando com batom, né? Reforcei um pouquinho o contorninho da boca. E minha maquiagem está finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô amando fazer tutoriais aqui pra vocês. Vocês me pediram bastante. E tudo que vocês me pedem é uma ordem, né? Pra finalizar, eu só queria desejar tudo de mais incrível na vida de vocês. Queria agradecer por esse ano. Que pra mim foi um ano decisivo e muito importante. Que a gente reativou o canal. Se eu começar a falar aqui, eu vou até me emocionar. Mas vocês sabem que eu tenho cada um de vocês guardado aqui no meu coração. E vai ser pra sempre, eu tenho certeza. Vocês marcaram muito minha vida. E eu devo tudo a cada um de vocês que estão me assistindo aí do outro lado, tá? Muito obrigada do fundo do meu coração. Que ano que vem a gente realmente acredite num começo novo. Que o Papai do Céu abençoe muito a vida de cada um de vocês. Então até a próxima e até ano que vem. Eu espero que vocês tenham que me aguentar por muitos e muitos anos ainda. Um beijo, gente.